Fala minha gente querida, minha gente do coração, estamos aqui para mais um vídeo de terror, mais um episódio aí de Amnizia Debunker e quase que eu dei uma amnizia de novo aqui pra saber o nome do jogo. Então galera, vamos seguir com a nossa gameplay, cara, no episódio anterior a gente conseguiu desbloquear, na verdade não desbloqueamos, se eu me liberar essas três, algumas delas já tinha essa, já tinha essa, já tinha, liberamos a prisão aí. E o seguinte galera, a gente precisa descobrir o que fazer, a gente não tem mais gasolina, o negócio tá tudo apagado, o gerador tá ligado ainda? Não, acho que não tá mais. E vamos ter que achar o que fazer aí. E eu lembrei do seguinte, cara, aqui ó, na parte da manutenção, eu lembro que aqui tinha uma porta, eu acho que se não me engano essa porta aqui, ela tava fechada, a gente não conseguia passar pra cá. Então eu acho que quando a gente abriu aquelas válvulas, se não me engano aqui, tinha uma válvula aqui, a gente abriu, eu esqueci que isso aqui foi aberto também, então provavelmente a gente tem que ir pra lá primeiro. Então bora lá. E se você estiver curtindo a gameplay aí, cara, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, cara. O jogo tá bem da hora. Agradecer a meu maravilhoso inscrito aí, o Kelvin, cara, que tem comentado bastante nas gameplays aí, cara. Muito gente boa, muito da hora. E aí fica o meu abraço aí pro Kelvin, cara. Bora seguir aí, cara, que o negócio aqui tá... Tá tenso, cara. Vamos por aqui. O bichão... O bichão no episódio passado, o cara pegou nóis, cara. Ó, a gente liberou, a gente abriu aquele atalho ali. E aqui tem uma ratalhada, cara, ó. Liberou aquilo ali, cara. E aí, cacilda, esses muitos... Caraca, essa ratalhada, cara. Ah, misericórdia, cara. Nossa, deu uma travada aqui significativa, cara. Ah, tem umas luzes de emergência aqui. Tá, arrebentamos. Tá, arrebentamos. Vai, vai, cara. A física é bem aplicada aqui. A ratalhada tá morta aqui, cara. Eu vou fechar essa portinha? Não sei se ajuda muito, cara. Cara, esse negócio aqui... Dá isso, vamos pegar isso. Tem mais um papel, vamos ver o que tem esse papel aqui. A gente já tá sangrando. Stafford. É Stafford mesmo. Você percebeu como os ratos aqui embaixo mudaram recentemente? Eu juro que os ratos ficaram mais feios. Desde que aqueles túneis foram abertos, é como se estivessem desfigurados ou algo assim. E eles definitivamente estão mais agressivos. Diga que eu não posso... Diga que eu não estou ficando louco. Não, cara. Você não tá ficando louco, não, cara. Os ratinhos estão... Olha o bicho, cara. Claro, o bicho tá por aqui. Tá, líquido tá ali quando eles estavam... Pregando fogo. Eu ainda não descobri, galera, isso aqui, ó. Isso aqui, eu confesso que tá me quebrando a cabeça. Eu ainda tenho que entender no mapa onde que é isso aqui. E assim que eu entender isso, quem sabe a gente consiga... Cacilda. Caraca, bicho. Cacilda, cara. Agora ferrou, cara. Vai, cara. Vai, 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 cara. Fuguei o bicho, cara. Fuguei o bicho, cara. Ah, mas é porque a gente tá sangrando, cara. Pega isso aí, cara. Vai, cara. Usa. Ah, ele vai ter que ficar de pé, cara. Ah, pera aí. Vai, usa. Pestado, usa isso aí. Vai, toma o vidrinho do Santo Daime aí. Isso, cara. Vai, vai, vai. Tá, o negócio é o seguinte, cara. A gente atraiu o bicho porque eu tava sangrando. Cara, eu consegui, na cagada, me livrar do bicho, cara. E, assim, ele abre porta, cara. Storage. Munitions, storage. A gente tá aqui, ó. Supplies. Cara, esse negócio aqui... Tipo, cara, isso aqui... Esse submapa foi adicionado ao menu principal da administração. Ok. Beleza. Mostrar, sair. Aí, a gente consegue códigos, anotações, inventário. Anotações. Aqui não tem, cara. Deixa eu ver. Tem como ver mapa? Aqui não tem, cara. Tá, então... Será que a gente adicionou ele lá no... Beleza. Tem nada? Enfim, cara. Não tem nada... Nada mais aqui. Nada mais. Tá, vamos seguir aqui. Tá, ali tem os ratinhos. Caraca, os ratinhos são gigantes, cara. Tá. Não consegue pegar mais nada, cara. Tá, mas eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou vazar daqui, porque... Ah, que cacilda, cara. Rataiada do inferno, cara. Vai, cara. Vai, bicho. Para a gente ter um pouquinho de... Caraca, bicho. Vamos colocar isso aqui, aqui. Tá, eu quero fazer um teste aqui, cara. Vou pegar isso aqui. Isso aqui. Colocar na ca... Bicho. Se eu pegar esse cara aqui... Ah, quando... Quando outros métodos não estão disponíveis, uma simples tocha pode eliminar a escuridão e ser balançada para estar pequenos necrófagos e predadores. Largar. Tá. Se eu colocar isso aqui no dois, talvez. Eu tenho mais disso, cara. É... Vou colocar para cá. Vou colocar para cá isso aqui. Vou pegar isso e isso. Vou fazer mais tocha, cara. Beleza. Tá, e como é que a gente acende, cara? Tá, e tem como... Tem como me curar, cara? Não tenho cura, bicho. Sem cura, a gente vai... Vai chamar o bichinho lá, cara. Cara, tá cheio desses caixas aqui, cara. Mas, tipo, não faz nada, bicho. Tem nada aí também? Nada. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos... Usar isso aqui. Vamos usar isso aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Opa, tem que ligar, né, cara? Tá, e vamos vazar, né, cara? Vamos salvar só para garantir. Vamos por aqui. Eu acho que dá para dar uma volta aqui, cara. Deixar uma cura ali, a gente já... Não dá para... Não dá para... Ou dois, cara. Não faz. Pequeno isqueiro. Fugir, cara. Aqui não vai. Cretino, cara. Que ratinho cretino, cara. Tá. Cara, eu nunca achei nada dentro desse negócio, cara. Uh, cara, mais gasolina. Vai, cara, liga essa jossa aí, bicho. Caraca, bicho. Caraca, bicho. Ah, vamos seguir. Problema, cara. Ah, peraí. Não, não dá para passar aqui, cara. Vamos tentar, vamos tentar. Ah, vamos por aqui. Oh, beleza. Show de bola. Tem bastante coisa, ó. A gente está tomando umas birita aí, cara. Giraldi. 8686. A gente está tomando uma meia. Gavin, eu prometi a você um enterro. Cristão. Mas você deve entender. Os ratos não paravam de redivir. Eles infestaram seu corpo. Com seus dentes, suas garras, eles não paravam. Eu fiz o que nossos ancestrais faziam. Quando eles deparavam com coisas impuras, queimei todos eles e queimei o que restou de você para impedir que eles voltassem. Se você chegou ao céu, por favor, me perdoe. Eu permaneço aqui no inferno com aquele demônio. Ele voltará para me pegar em breve, tenho certeza. Vou fazer o que você sugeriu antes de morrer. Ir para a casa mata. Por favor, se você estiver aí em cima, cuide de mim. Beleza. Tipo, não tem muito o que a gente fazer aqui, cara. Ah, bicho, eu vou jogar alguma coisa fora, cara. Atirar, largar. Porque eu preciso pegar isso aqui, cara. E usar, cara. Eu estou cagadaço, bicho. Mais gasolina, cara. Isso é bom, cara. Caraca, não tem munição, cara. Tá. 866, 866. Vou fazer o seguinte, galera. Vamos lá. A gente achou esse... Caraca, bicho. Mesmo pulando, o ratinho me pegou ainda, cara. Aproveitar a luz aqui. Vamos vir aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. O Giraldo. 8. 6. 8. 6. Beleza. O que temos aqui? Coisa que a gente não pode pegar, né, idiota? Fule, fule. Cara, vamos ter que levar lá. Vamos ter que ir lá, encher. Acho que o bicho estava ali, cara. Estava tentando entrar ali. Tá, vamos fazer o seguinte. Já vamos vir aqui. Tá, vamos. Tá, eu vou pegar essas tochas. Eu não consigo fazer nada com elas ainda. Eu vou levar uma bomba. E é só. Caso der ruim... Olha os ratinhos ali, cara. Meu Deus, esse ratinho aqui é uma desgraça, cara. Tá fechado. Temos que abrir aquilo ali. Vai, caramba. Isso ali, bicho. Nada. Tá. Aqui. A gente pegou. Risqueiro. Uh, beleza. Isso ajuda muito, cara. Vai, vai. Cacilda, cara. O bicho não pegou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Peraí, jogou. Caraca, bicho. Caraca, tomei na fuça, bicho. Nossa, levou três dias pra explodir a bomba, cara. Ai, cara. Ah, então... Cagou, sendo que era doce, né, cara? Beleza. Sorte que eu salvei aqui, cara. Beleza. Beleza. Então, perdemos um pouco o progresso, cara. Vai. Beleza. Temos que tomar cuidado. É porque, assim, a gente tá sangrando, né, cara? E eu não tenho... Nada pra... Finalizador. Fica essa jossa na mão, cara. Isso aqui vai ser o problema, cara. Aquele trapo velho ali, por enquanto, cara... Fica cedo, cara. Fica cedo. Corra, cara. Uh, cara. Ah, salvamos. Beleza. Fazer o seguinte. Vou deixar isso aqui. E vou... Cara, o problema é que o recurso... Nosso tá escasso, cara. Com a gente... Ali a gente... Ali a gente... Beleza. A gente consegue... Páscoa e a melhor aqui. Vamos lá. 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 Ah, agora ferrou, cara. E agora, cara? Vamos lá. Vamos lá. Headway, head high. Head high. Head high. Head high. Head high. Head high. Hey, head high. Head high. Head high. Head high. Esses ratinhos não vão sair daqui, cara. Tenho munição, mas não pra essa aqui. Eu tenho alguma. Fora que o bicho tá vindo, cara. Caraca, olha só que retinos, cara. Caramba. Aqui tem alguma coisa que eu não tô vendo, cara. Vou fechar aqui pra garantir, né, cara. Não sei, agora o bicho tá... Tá, porque o problema é sim, cara. Eu tô... Tô querendo levar uma. Não sei quanto que tem de gasolina ainda. Foca gasolina ainda. Eu tô cagado de... De sangue, cara. O bicho tá por aqui, cara. Tá. Agora é o seguinte, cara. Precisa ir lá. Só que aí... Pra chegar lá... Storage... Aqui a gente consegue explodir alguma coisa com uma mina, com uma bomba. Aquela chave inglesa lá, cara. Aquela chave inglesa lá, cara. Na verdade, tem que ter alguma chave, né, cara. A sala de estratégia. A capela. O storage. A gente desceu. Veio pra cá. Deu a volta aqui. Aqui não tem onde ir. Ali a gente desceu. Aquela porta da Storage Hub, a gente consegue abrir. Lá também não consegue abrir. Ali a... É... Acho que a gente não foi aqui, no workshop, cara. Só que... O que tá mais difícil, cara... É pegar... Na verdade, tá difícil tudo aqui, né, cara. Esses carinha aqui... Não sei, cara. Mas tipo... Ó, um papel aqui, cara. Opa. Chama um papel. Ordem a todos os homens. A besta caça no escuro. A luz é a nossa única chance. O gerador é a nossa única esperança. Deve ser... Deve ser mantido abastecido o tempo todo. Dia e noite. Deve ser mantido uma rotina contínua de idos e vindos ao armazém principal de combustível. Tomem conta uns dos outros. Mantenha-se seguros. Deixa a luz se apagar. Pelo bem de todos. Tá, tô tentando, cara. Bom... Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tentar ir lá, cara. Eu vou tentar ir lá, porque o negócio... Eu vou tirar isso aqui. Vou deixar o mínimo possível de coisa aqui. Vou salvar de novo aqui, cara. E vamos ver se a gente consegue... Chegar lá, porque... Na verdade, o bicho... Tá bem louco atrás de nós aqui. O problema é esses ratos, cara. Fala a verdade. O problema é essa rataiada, cara. Essa rataiada... Olha isso, cara. Esse cretino aqui, ó. Não, e os cretinos ainda conseguem... Mesmo pulando, cara. Os cretinos conseguem me acertar ainda. E agora o bicho vai... Agora o bicho vai vir, porque vem com tudo, cara. Tá, eu vou tentar só chegar lá... Pra ver o que que a gente consegue fazer. Ó, aqui eu não fui. Criação. Falação. Tchau, vamos lá. Tchau, vamos lá, gente. Uau, não. Tchau, tchau, tchau. Ah é, vamos ver se... Eu vi que ia dar isso, mas tipo assim, eu tentei me esconder, mas não deu. Tentei me esconder, mas não deu, cara. Bora ver. Todos os predadores caçam pelo som, se quiser matar, então ouça. Se você quer sobreviver, então, pelo amor de Deus, fique em silêncio. Sargento... Ah, pode ser. Pode ser que a gente tenha que fazer isso. Eu vou tentar mais uma vez. Dá mais uma vez, pra ver se de repente... O problema é que eu tô com... Opa! Eu tô com sangramento, cara. Tá, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar ir bem de boinha. Consegue se abaixar. Olha aí, cretininho. Ratinho do inferno, cara. Tá, ele dá sempre umas travadas aqui nessa parte do low. O problema é que nós estamos com sangramento, cara. E daí a gente não consegue... O problema é que eu sou capaz de morrer aqui pra esses bichos, cara. O problema é que eu sou capaz de morrer aqui pra esses bichos, cara. Que merda de ratinho do inferno, cara. Tá, vamos ver se a gente consegue... Sabendo... Código lá. Se a gente consegue... Agora, tipo assim... Eu vou chegar lá e vou colocar o código. Vamos ver se o jogo vai permitir, digamos assim... Que eu coloque o código do Bardem ali. Sem mesmo ter o... Qual que é o Bardem? Aqui, ó. Tá, oito, meia... Nove... Um. Tá, ele deixou. Beleza. Obrigado, jogo. Obrigado, jogo. Porque daí é o seguinte. A gente já... Usa esse abestadinho aqui. E... Pega... Uma caixa... Uma munição. Vamos ver. Tem nada de munição. Cara do céu. Uma carga, cara. Isso é pra acabar, jogo. Isso é pra acabar, jogo. É... Bom, pelo menos a gente tá sem sangramento agora. Eu vou salvar aqui. Bom, a gente não fez muito progresso. Salvamos aqui. 33 minutos de gameplay. A gente não fez muito progresso. A gente viu que tem bastante coisa pra vasculhar ali. Temos que tentar achar alguma coisa. Mas... Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Próximo episódio estaremos aqui de novo tentando vasculhar essa parte da manutenção aqui, cara. Que é bem... Cara, é... É... Tipo... É estressante, cara. Tem que ir e voltar. Tem que ir e voltar. Tem muito bicho ali, ó. Temos mais uma cura. Isso é muito bom. Aqui, na cagada, peguei. Eu acho que eu tinha até pego no episódio anterior e não lembrei que não tinha salvo isso aqui. Enfim, galera. Eu vou finalizando por aqui. Se vocês tiverem curtindo a gameplay, deixe seu like, se inscreve no canal. E sem mais delongas, até a próxima. Valeu, fui. Tchau. Tchau.